a gente tá chegando na reta final do programa e como agora o programa passa a ser quinzenal é a gente já quando a gente voltar no dia 14 já vai ter passado o dia das crianças dia das crianças aquele feriado do dia 12 de outubro que é dia de Nossa Senhora Aparecida então o Marcelo Abud falou então já vou me antecipar eu vou dar uma dica de podcast para as crianças né que tinha aquela coisa as crianças elas elas tinham um certo preconceito contra o rádio né não gostava muito de ouvir rádio e quando chega essa coisa das músicas digitais dos tocadores de música eles começam a se interessar e aí estão ali do lado dos podcasts né muito mais fácil que pode que tem um ar mais moderno do que do que falar que tava ouvindo rádio e eu vou dar uma dica para aquela garotada um pouco mais jovem que quer entrar nesse universo também então Marça esse é o tema de Marcelo Abud de hoje hoje pode com Marcelo Abud bom dia Marcelo Abud bom dia Marcelo Duarte bom dia boa tarde boa noite para você curiosa para você curiosa para você curioso que quer saber tudo que acontece na podosfera esse incrível universo dos podcasts gente ele tá cada vez pior com isso eu quero entrar no coral Marcelo Duarte gostando Abud eu lembro quando a gente começou a você já tá falando de podcast muito tempo mas quando a gente da massa começou a falar de podcast que isso virou né uma vamos dizer uma novidade todo mundo querendo investir foi assistir é uma apresentação sua no teatro da faap você fez ali uma uma mesa com com gente que tava produzindo conteúdo e vocês apresentaram uma pesquisa que a faap fez né você chamou a atenção para alguns nichos pouco explorados e eu lembro que um deles que você falou ali era essa área infantil né podcasts para criança fora se eu tiver que dar dicas de caminhos para serem tomadas falou tem muita coisa ainda hoje em dia já passou muito tempo já já tem uma quantidade muito maior mas quando você falou falou você falou olha público infantil não tá sendo bem cuidado na podosfera como é que tá hoje isso hoje já é diferente né hoje acho que todos os públicos estão bem contemplados tem produto para todo mundo mesmo e no caso o público infantil além de estar bem servido tem uma uma novidade que eu achei muito boa a ouvir mesmo e fiquei viajando na história porque eu tenho envolvimento muito sério com esse conteúdo que eu vou destacar aqui hoje que é o DPA o detetives do prédio azul por quê porque meu filho era pequeno adorava né então foi acompanhando a evolução do detetives do prédio azul em várias linguagens né Marcelo Duarte acho que você também talvez tenha acompanhado de perto essa evolução menos mas sim acompanhei é então agora nós temos o podcast o DPA as férias dos detetives do prédio azul produzido pela Globoplay junto com a B9 excelente e conta um pouquinho quem quem que quem tá fazendo como são os episódios me explica um pouquinho melhor então vamos lá ele é criado pela escritora que deu origem ao detetives do prédio azul que a Flávia Linzi Silva tem uma equipe de roteiristas entre as roteiristas está Ana Pacheco que você conhece bem você já entrevistou aqui sim sim né eu também acabei entrevistando lá para o Instituto Claro então excelente é escrevendo para criança é e o DPA tem tem uma trajetória diferente geralmente um livro gera um filme ou gera uma série de TV não ele começou como série de TV em 2013 passou a ser uma série de livros até 2016 pelo menos saíram três livros com as aventuras do DPA em 2017 vem um filme aproveitando o período de férias do meio do ano foi lançado em julho então a gente começou a ter os filmes do DPA e agora em 2023 o podcast que também foi lançado nas férias de julho a ideia foi as férias do DPA nas férias de julho mas como é podcast a gente a gente pode ouvir a qualquer momento o detalhe que eu achei pode falar a Flávia que você citou ela também tem uma série de livros né ela é uma autora conhecida Flávia muito conhecida ela tem um livro uma série né que são os diários de Pilar que a tornaram conhecida e depois veio o DPA e aí outros trabalhos que ela que ela assina muito bons e a Flávia eu cheguei a entrevistar lá também para falar do DPA lá quando saiu o filme e ela jogou uma frase que o Washington Liveto também fala isso em relação ao áudio então misturei as duas coisas para valorizar aqui o que nós vamos destacar ela disse lá na entrevista que ela faz 50 por cento do trabalho e o leitor faz os outros 50 por cento que são sonhar ver o cenário e o personagem como ele pensa como esse leitor imagina que é um exercício justamente de imaginar muito grande a leitura e o Washington Liveto fala isso do áudio no rádio né e a gente pode juntar o podcast essa continuidade também tem muita similaridade entre o trabalho dela no caso a Flávia Lins e Silva na literatura e agora nos podcasts gerando 50 por cento de criação ali para o restante se completar na cabeça de quem ouve então é esse exercício de imaginação que é proposto também com o podcast do DPA e esse é só áudio mesmo né só áudio mesmo são dez episódios com média de 13 minutos as pessoas encontram no YouTube no YouTube music também é aí tem uma tela animada ali com os personagens a gente até vai ver separei um trechinho que tem essa tela do dos personagens né do detetives do prédio azul e é o áudio mesmo para as pessoas viajarem e a sacada qual que é é justamente por ser áudio é uma viagem de férias para o Rio de Janeiro em que o Severino que é o porteiro lá do do prédio azul ele usa a cumbia azul para levar a garotada para o Rio de Janeiro passear pelos pontos turísticos e é tem muita confusão que acontece em cada episódio claro não pode ser diferente porque tem que ter o mistério para se resolver para ser o detetives do prédio azul e aí qual que é a grande sacada a uma das personagens ela pega um gravador liga o gravador e começa a narrar então é um diário né é um diário falado esse é o essa é a sacada para se tornar mais natural essa imaginação eu separei um trailer que dá uma dimensão do que é o detetives do prédio azul esse podcast que é bem bacana mesmo vamos assistir então vamos lá oi pessoal aqui é detetive flor eu quero te convidar para acompanhar as nossas férias no podcast do DPA eu Max e Zeca vamos visitar o pão de açúcar passear pelo jardim botânico azul e no planetário na praia e vários outros lugares incríveis do rio de janeiro e claro sempre preparados para solucionar qualquer mistério que aparecer então vem escutar as férias do detetives do prédio azul disponível no globo play e no seu aplicativo de podcast preferido um dois três testando um dois três testando pronto o gravador funcionou oi eu sou a flor e vou começar a gravar o diário da colônia de férias dos detetives do prédio azul detetives do prédio azul Bom mais alguma curiosidade então Abud pra gente terminar essa nossa conversa Então eu falei do diários de Pilar e eu fiquei pensando que é muito parecido o que a Flávia Linz e Silva fazia com a personagem Pilar viajando pelo mundo e relatando num diário na época escrito né quando ela começou a escrever o diários de Pilar E agora ela traz uma viagem local no Rio de Janeiro, passando por vários pontos turísticos, mas que também é um diário falado. E se a gente for pensar, o blog começa como um diário escrito, a ideia do blog na internet era um diário escrito na internet, as pessoas relatarem a sua vida na internet, e o podcast começa como um diário falado na internet. O conceito do podcast, principalmente entre o público jovem, quando surge ali, era como um diário falado. Então acho que tudo isso se amarra no DPA, nesse podcast muito bacana, As Férias dos Detetives do Prédio Azul. Então eu faço essa ligação entre a origem da literatura, pelo menos que tornou a... esqueci o nome da escritora agora, a Flávia Lins e Silva conhecida, o Diários de Pilar, com o que ela faz agora no podcast com os diários falados dos personagens dos detetives do Prédio Azul. Só uma coisa que eu não comentei, são 10 episódios, com em média 13 minutos cada um, e todos estão disponíveis, porque eles foram lançados justamente nas férias de julho. Dá pra ouvir quando quiser, inclusive, já programar pras próximas férias. Muito legal, fiquei morrendo de vontade de ouvir, mas só depois do programa. Só depois do programa, tá? Se não eu vou sair daqui pra eu ouvir agora, dá confusão. Grande Abudi, muito obrigado, semana que vem você tá de volta. Valeu, um grande abraço, até lá. Peças raras